Doa todo o nosso dinheiro para os outros, não é motivo para impeachment? Essa corrupção toda, ela é envolvida na Petrobras, era presidente do Conselho da Petrobras, toda essa roubalheira, é pouco? O Collor que você estudou, todo o impeachment do Collor, o que é o Collor perto disso? É, o que eu coloquei antes, Collor na verdade, perto da Dilma Rousseff, é um aspirante a escoteiro, vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Outra coisa que nós podemos colocar com toda certeza é para onde não foi dinheiro mal versado, para onde não foi a corrupção, nós já não conseguimos mais remontar isso. E ao longo de 12 anos, eu costumo brincar em algumas palestras que eu alcanço, que são as seguintes situações, parece que é uma tripa de caranguejo, a gente puxa um e são vários que saem um atrás do outro. Vejam bem, são os mais altos cargos do PT envolvidos nos mais sórdidos crimes, era o ex-presidente da Câmara dos Deputados, era um ex-chefe da Casa Civil, todos condenados com trânsito em julgado. O PT começou com um partido de presos políticos e agora é um partido de políticos presos. Inacreditável. É simples, mas isso é verdade. Inacreditável, Bibo, que o Partido dos Trabalhadores tungue a população dessa forma. É inacreditável. Em quanto tempo você acredita que teremos um impeachment? Olha, previsões são difíceis de dizer, né, Bibo, porque é um assunto extremamente complexo, ele coloca o país num outro patamar, se vier a ocorrer. E, creio eu, previsões não faço, mas eu estimo que em três meses, dois ou três meses, eu acredito que seja um tempo justo. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Tchau.